Olá, pedacinho do meu coração Como é que você tá? Eu vou falar um pouco aqui e um pouco mais pra cá Na verdade eu vou tentar deixar o microfone mais centralizado aqui pra pegar a minha voz Porém, ainda estão fazendo alguns barulhos na alma Mas enfim, hoje eu trouxe você aqui na minha cozinha Que tava com a cozinha aqui atrás Mas eu trouxe você aqui porque eu tinha gravado outro vídeo que eu falei por que não gravar outro, né? Então, eu podia sempre gravar aqui, é muito confortável Eu trouxe um livro pra gente ler Só que dessa vez, esse vídeo a gente vai ler ele inteiro Teirinho Porque ele é um livro bem curtinho, bem pequenininho Tipo, sei lá, bem pouquinhas páginas Então, a gente vai ler ele Esse é um poema de Maya Angelou Não sei se tá dando pra ver mais E o nome é A Vida Não Me Assusta E daí tem umas gravuras, tipo, na verdade umas pinturas originais de Jean-Michael Basquiat E daí tem ó, só um poema deelsa Passou a porção Então, ele é todo bonitinho Ele tem uns desenhos aqui ó Aí é aqui E então, ele é todo bonitinho. Deixa eu virar ele aqui. Aliás, virar a página. Tem mais uma página assim aqui. De bom. Ai, misericórdia, mais uma do queiro. É da Darkside. Então, tem a imagem da caveirinha aqui. A vida não me assusta. Edição comemorativa de 25 anos. Tem já aqui. O dinossauro. Bora. Não fez tanto barulho quanto imagina. Para Morgan e Lily Kane. Bom. Eu vou ler primeiro. E daí, eu vou mostrar a imagem que tem aqui pra você. Então, sombras dançando nos muros, sons que brotam do escuro. Deixa eu ver. Assim. Deixa eu ver se assim fica melhor. Então, sombras dançando nos muros, sons que brotam do escuro. Nada na vida me assusta. Tô tentando enxergar. Tchau, tchau. Nada na vida me assusta. Cachorros bravos rosnando. E essa imagem aqui. E essa imagem aqui. Cachorros bravos rosnando. Fantasmas voando em banto. Na vida, nada me assusta. E essas são as pinturas, provavelmente. Bruxa e caldeirão fervente. Leões livres pela frente. Eles não me assustam nada. Essa imagem aqui. É, parece assim, de criança, né? Dragão soprando chama. Ao pé da minha cama. Isso não me assusta nada. E vemos que não é um dinossauro. E sim, dragão. Eu grito, sai. E ele vai correndo. Opa, eu errei. Vamos de novo. Eu grito, sai. E correndo, ele vai. E faço zoeira da sua carreira. Eu não vou chorar. Ele terá de voar. E eu me divirto com o seu faniquito. Nada na vida me assusta. E essa é a imagem. Paderna empancada. De brigões na madrugada. Nada na vida me assusta. E tem dois brigões brigando. Pantera. Pantera atrás do... Pantera atrás do choro. Escoce muito pouco. A pantera, hein? Que bonitinho Quando eu comprei esse livro Eu amei ele Eu olhei as imagens antes A imagem bem legal Na escola nova Um pesadelo Meninos puxam meu cabelo Meninas imbatíveis De cabelos crespos incríveis Eles não me assustam nada Não me mostrem sapos e cobras E esperem que eu grite O medo se aparecer Só nos meus sonhos existe É muito bonitinho E essas são as imagens Acho que assim dá pra ver melhor Não me mostrem sapos e cobras E esperem que eu grite O medo se aparecer Só nos meus sonhos existe Carrego sempre comigo Um amuleto escondido Já já tem a segunda Exploro o fundo do mar Sem precisar respirar Carrego sempre comigo Um amuleto escondido E exploro o fundo do mar Sem precisar respirar Certo Minha Nada na vida me assusta, nada, nada Nada na vida, nada na vida me assusta Maia, Angelo Bom, eu não sabia que tinha uma descrição aqui sobre a Maia Angelo, eu não vou lembrar muito Então, eu vou deixar para uma segunda parte do vídeo Estou lendo sobre a história da Maia Angelo Tem a história do Tia Michael Vazquez também E provavelmente Deixa eu ver É, aí tem o postface da Sara Que foi a A organizadora do Do projeto Eu amei esse livro Eu vou ler Em um segundo vídeo para vocês Uma segunda parte então Sobre a vida Não me assusta Eu espero que vocês tenham gostado também Se gostou, deixa aqui embaixo Se gostou, comenta Mantenha, adorei Se não gostou também Mas eu queria Comenta aí também É ótimo E é isso Tomara que você já esteja dormindo enquanto eu falo isso Porém, se não está E ainda Lembra Que tem que deixar o like Então deixa o likezinho Se não está inscrito no canal Se inscreve E comenta se vocês querem mesmo A parte 2 E daí eu contando a história sobre A Maia Angelo Que o poema da vida Não me assusta é dela É Sobre Tia Michael Vazquez Que é O pintor E contando também sobre a história Do Tia Michael Vazquez Que fez essas Essas pinturas né Que é o artista que fez essas pinturas Então é isso Turma bem Até a próxima Beijo pra você Tchau Tchau